É isso ai meus amigos, já estamos aqui no Corguinha e eu saí da Friboi agorinha Eu já ia para cá e mais resolvi passar aqui, aqui é bom para dar uma refrescada A água aqui é limpinha, geladinha e é limpinha Aqui, tem vários postos, eu gosto desse posto aqui A água está bem gelada Aí gente, olha o que aqui é legal, aqui é a natureza, é a natureza mesmo Enquanto muitos curtem o clube, tem que fazer pago para entrar, associação e tudo mais E aqui não, aqui é uma coisa natural, é uma coisa natural, por Deus Aqui não paga nada para a pessoa entrar aqui, vim baiar, passar o dia, vim com a família Aqui é bom demais gente Só que a água aqui é geladinha, geladinha, ela está gelada Está gelada mesmo Mas eu vou dar uma olhada aqui um pouquinho Aí Até consumar com a água de novo, porque a água está muito gelada Aí Aqui é bom demais gente, nossa Olha isso Aí Olha que natureza Isso aqui é uma natureza Aí Aí eu fico de molho aqui um pouquinho, para dar aquela refrescada Aqui é bom demais gente, olha isso aí Mas aqui é bom hein E eu comi muito, almocei muito hoje, nossa, nossa, mas comi Gente, vou te falar um negócio Friboi e uma mãe hein Nossa Oh De manhã cedo, quero café Café, pão, leite, azeite e o chocolatado O pão fica lá, você come o tanto que você quiser E O almoço Cada Cada dia é uma coisa diferente É bacana demais gente Muito bacana mesmo Hoje mesmo foi Hoje foi churrasco Foi churrasco Foi arroz Foi feijão Refrigerante Foi coca-cola Guaraná Aqui é a laranja E o rapaz que assim ó Mais uma mulher lá assim ó Só esperando você chegar com o copo Você pode beber o tanto que você quiser de refrigerante Tanto que você quiser E aí tem a geladeira assim do lado Você ó Três geladeiras lá Que é suco Suco laranja Suco limão Abacaxi É É trem demais Oh É bom demais É uma mãe hein Rapaz Já trabalhei em muitos lugares Mas igual ali a Free Boy Ali cuida do funcionário hein Vou te falar E olha a hora Por exemplo, eu tô aqui no Corvo agora Por causa que eu sei o que Duas e meia hoje E se fosse outra firma eu ia seis, cinco horas, seis horas Né Você vê O tanque é bom lá Você tem um O dia ainda O resto aqui pra você curtir ó Igual eu tô curtindo aqui ó Natureza Tá vendo E eu já cumpri meu horário de trabalho hoje Né E aí eu tô curtindo aqui a natureza aqui ainda ó Rapaz lá é bom demais hein E ainda tem aquele vale que as da ainda Ó Só que você tem uma base Eu chego pego roupa limpa É Eu peguei Ganhei bota Ganhei meia O Turbante Boné O chapéu E na E tudo por conta da empresa Aí Ainda tem um vale que eu recebo um vale de duzentos e noventa, duzentos e noventa Todo mês Aí eu pego um vale, meu menino pega outro Que meu menino trabalha lá também São dois Aí eu já como lá Meu menino como lá Dispensivo tudo lá E ainda tem mais dois valos que nós pega Então é bom demais Eu não tenho que reclamar não hein E eu ainda dei sorte Eu nem pensava que eles ia me pegar por causa da idade né Eu já tô com cinquenta e três anos Mas só que tô garotão hein Aí gente Aí a gente trabalha num lugar que você gosta Nossa É bom demais hein A gente tá valendo mais no uniforme da empresa hein Eu tenho orgulho de mexer que ele informa Eu adoro a Fribui Adoro mesmo Olha ó Na cabeça Fribui ó Tá vendo? Carrega até na cabeça Aí Aí ó Às vezes Ainda tem alguém que vai falar assim Puxa saco Não é puxa saco não Confirma que faz o que a Fribui faz Só te falo um negócio Você chega Você almoça Você toma café Você come pão Merenda Tem dia Não sabe mesmo é o churrasco É que é De manhã cedo Você come pão com salame Pão com carne Com carne moída É muito estranho mesmo Você vai pra dentro cheio Qual empresa faz isso? E eu tava analisando ali ó O mínimo que aquela empresa gasta ali só de Almoço Pra turma ali Pra nós sancionarem Menos de setenta, oitenta mil reais Não fica Não fica Porque eu já reparei mesmo A despesa lá é grande demais da conta Nem na minha casa Nem na minha casa eu como igual eu como lá Eu como muito mesmo Porque a comida de lá é gostosa É gostosa A Fribui não é uma empresa É uma mãe Só de até me acolhido Nossa com orgulho E o tanto que o chefe da gente é bacana com a gente O Eduardo é lindo Ô cara bacana hein E tu cara Educação no cara Vou te falar É um cara de ouro ele hein Um abraço mesmo pra ele Que Deus abençoe ele A família dele Que ele continua essa pessoa Que ele sempre é Essa pessoa bacana Guerreira Muito humilde Francisco Cara muito humilde Bacana mesmo Zé Carlos então Nossa Zé Carlos foi pra noite É um cara bacana demais hein Que ele chega né Ah senta aí Pega na mão da gente A gente foi demais Que Deus abençoe ele E o serviço dele a noite Aí tem o macho também Eu conheci gente mais lá cara Graças a Deus Fui muita amizade ali Tem muitos amigos ali Tive a oportunidade de conhecer o Júnior O gerente lá da Fribui O cara bacana demais de conta Muito humilde Pessoa muito bacana Conheci o Jorge O cara bacana demais também o Jorge hein Nossa Se você ver o tanto que ele joga um cara bacana E ele é importante lá dentro da Fribui Conheci várias pessoas bacanas lá dentro E tem muita amizade Graças a Deus Aí eu saí de lá ainda mais cedo Saí de lá ainda mais cedo Saí de lá ainda mais cedo Ainda bem curtir essa natureza aqui ó Aí talvez daqui daqui um pouco eu vou lá na Bica Vou tomar um banho na Bica A Bica é bom hein Essa um torozão da água se bate na escola da gente lá assim ó Eu curto lá hein Nossa É bom demais Gente isso aqui é lindo demais Olha aqui Olha aqui Você vê Olha eu tenho o resto do dia pra me curtir ainda ó Já cumpri meu horário de trabalho hoje E tenho o resto do dia Pra cumprir Se eu tivesse trabalhando em outra firma igual eu trabalhei aí Eu ia fazer seis horas da tarde Eu ia fazer o que depois das seis horas da tarde? Nada Só ir pra casa deitar e dormir Descansar E aqui não Eu tenho o resto do dia pra fazer o que eu quiser Então é bom demais cara Nossa E nas outras empresas Eu tinha que comprar roupa pra trabalhar Era sapato, bota Porque eu trabalho com menos construção Gasta muitos sapatos Tudo por conta da gente Tudo por conta da gente Tudo por conta da gente O chefe não dá nada Tudo por conta da gente Agora ali não Ali tudo é por conta da empresa Tudo Graças a Deus E eu fiz muitas amizades ali hein Mas e aquele ditado Você acredita que tem algum que ainda fala o contrário? Mas e aquele ditado? Jesus Cristo foi o homem mais santo em cima da terra Nem ele agradou todo mundo Você vê que até ele Foi cuspido e pregado numa cruz Porque ele não agradou todo mundo Pra você ver como é que é as coisas Ai ai Gente eu vou apontar agora Eu vou comer um banho aqui Eu dei aquela refrescada Aqui é bom demais gente Nossa natureza Eu amo isso aqui Eu curto mais isso aqui Aí Eu saio de um posto e vou para outro Certo? Quer ver? Vamos no outro posto ali? Vai ver? Aí Isso aqui gente é natureza Natureza Aí Água clarinha gente Vocês veem o pé da gente dentro da água Olha o meu pé lá dentro da água Tá vendo? Aqui é água purinha Cristalina A água aqui é cristalina Pura, pura, pura mesmo Aí E o cheiro do mato também é bom demais gente Se você pegar essa... A natureza Certo? Pega aqui Pega aqui Pega aqui Aí É porque eu estava pegando meu capacete aí virou o celular Aqui Gente Esse aqui é lindo demais ó Tá vendo? Isso aqui gente É na Barra do Gaça Barra do Gaça Mato Grosso Eu estou sozinho Eu estou sozinho Tá? Eu e Deus Certo? Aí eu saio de lá né Mas eu pego minha moto E liguei Cinco minutinhos eu estou aqui Ai meu celular Meu óculos caindo aqui no chão Ai Agora eu passo no outro posto aqui Dou mais uma olhadinha Vamos dar uma olhada aqui Mostrando para vocês Mostrando para vocês aqui Isso aqui é natureza É natureza gente isso aqui Baiana esse posto aqui ó Isso aqui não tem ninguém não Aquele baiana que é outro lá na frente Mas lá tem gente baianeira Eu vou tomar um banho nesse aqui Vou colocar os trem aqui Ou esse capacete aqui Aí Gente Aí Eu vou tomar um banho nesse aqui agora Aí Ó Eu estava lá embaixo Agora eu vim nesse aqui Aí Olha o tanque aqui é bom gente Olha aqui Isso aqui é um presente de Deus Isso aqui é bom demais Nossa senhora Olha aqui que água gostosa Isso aqui é É pra me lavar as orelhas Tirar o macuco Aí Pois é gente Aqui é bom demais hein Eu já trabalhei hoje Cheguei já no serviço Já passei aqui ó Tomei um banho É bom demais lá sai cedão Sai cedão É A gente tem que dar muito valor né É dali que eu pago minhas contas né Pago minha água, meu leite Né É leite Eu não tomo leite Meu menino Tá vinte e quatro anos Isso aqui é bom demais hein É gente A gente tem que dar valor no que tem né Por exemplo Às vezes A pessoa critica um serviço Mas um desempregado queria estar no meu lugar Às vezes A casa da gente é simplesinha Mas um sem teto Queria ter minha casa É Assim é a natureza É Às vezes A pessoa Critica de um filho De uma filha Reclama tanto Às vezes até retém Ah que eu Menino custoso sei o que Mais um Estérico que não pode ter filho Daí é tudo pra ter um filho Que podia ser pelo menos custoso Pra dar trabalho pra ele Falar eu tenho um filho Então Meu amigo A gente tem que dar valor no que tem E Em nenhuma empresa Que você trabalhou Ou saiu dela A pessoa deve falar mal dela Eu jamais falo mal De alguma empresa onde eu trabalho Jamais Jamais Por que? No momento que você tá naquela empresa Naquele trabalho Seja onde for É dali que você tá pagando Sua água Sua energia Seu aluguel Certo? Fazendo sua despesa Então todo serviço É sagrado Toda empresa É sagrada A gente tem que dar muita Graças a Deus Quando alguém acolhe a gente Então Eu agradeço muito Muito mesmo A Friboi Por ter me acolhido Eu tô com 53 anos Eu não pensava que ela ia me pegar Mas ela me acolheu E aí Eu dou valor no meu uniforme Dou valor mesmo E agora mesmo E agora mesmo Já vou pegar férias Eu não queria pegar férias de jeito nenhum Eu queria continuar lá Mas vou ter que pegar Por enquanto Mas por enquanto deixa quieto Não tá falando de pegar férias não Deixa quieto Tomara que Até esquece dessa férias Eu não quero pegar não Olha Olha O senhor já saiu Essa hora Cedão Cedão Dá pra me curtir Fazer minhas coisas Dar minhas voltas Fazer os vídeos O que era o que mais? Tá bom demais Nossa aí Olha o que curtir lá por ele Olha lá Crianças brincando ali ó Aquele posto lá é bom Eu queria tomar um banho lá Mas tá ocupado E o tempo tá pra chuva ó O tempo tá pra chuva Gente Aqui é bom demais Aqui é gostoso demais Aqui ó Muitas famílias vêm pra cá Por quê? Aqui é dentro da rua Dentro da rua gente Aqui é dentro da rua Olha aí Aqui ó E é gostoso E a água que sai na pressão É água cristalina Cristalina Água limpinha Olha pra vocês verem É gostosa essa água gente Olha Ela bate nas costas da gente É gostoso de maldita Que a água bate na gente Aqui ó Nossa Deus é bom demais Gente obrigado aí Meus amigos internautas aí ó Que curtem meus vídeos Gente Pode comentar Comenta E manda mensagem Que eu respondo mensagem de vocês Ok? Pode mandar mensagem Que eu respondo mensagem de vocês Como eu tô sempre respondendo Várias mensagens aí Ok? Eu tô respondendo mensagem Até pro povo lá do exterior De outros países Eu respondo Quanto mais aqui no Brasil Né? Falar em Às vezes em estrangeiro Eu já conhecia algumas pessoas de estrangeiro Que tá trabalhando mais nós lá É... Da Venezuela Muita gente da Venezuela tá ali A Fiboi A Fiboi Dá oportunidade pra muita gente Nossa Igual eu te falei É uma mãe Obrigado Fiboi Nós temos orgulho de você aqui Muito obrigado mesmo Pelo que você faz pela gente Pelo que você faz pela gente aí E pelo nosso funcionário E pela segurança também do trabalho Obrigado a todo mundo aí Viviane Obrigado também a ela Porque... Assim... Pela segurança do trabalho Que a Fiboi É uma pessoa muito bacana também Né? Aí... Agradeço todo mundo Gente que é boa demais E o que eu mais gostei lá É que eu conheço Conheço muita gente ali Muita gente importante ali Bacana Nossa... Todo mundo ali é importante Todo mundo é bacana Graças a Deus Só gente boa E olha a natureza Aí... Gente... Vamos parar ao vivo? E eu não sei se eu posso ir Mas... Ai... Eu ia lá não que eu posso ir lá Mas é... Os bicas pulando E depois é... Jogar água no celular, né? Então vamos parar por aqui agora Gente... Um abraço a todo mundo aí Todo mundo fica com Deus E... Eu vou mostrar mais alguma coisa Para vocês aí É... Para fazer... Porque ainda está cedo Dá para filmar alguma coisa Para mostrar para vocês, ok? Abraço aí Curte aí mas... Daqui mais um pouco Vocês cliquem de novo Vou ter outro vídeo para vocês aí Talvez na Araguaia Ou... Na Bica Ou em alguma... Fazenda ou um sítio aí Alguma coisa Estou sempre mostrando alguma coisa para vocês Eu também... Talvez lá em casa, ok? Eu e a natureza Abraço a todo mundo aí Fica com Deus todo mundo e... Muito obrigado por vocês serem meus amigos Muito obrigado por curtir meu canal Abraço a todo mundo aí Com Deus... Ok...